Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo o seguinte, olha só. Estou aqui com o Nintendo Wii, já havia configurado ele todo, quando fui testar o disco, né, para o leitor, para ver se ele estava funcionando. Olha só, peguei aqui o meu Wii Sports da coleção, coloquei nele, e tipo, a chance de um leitor de Nintendo Wii falhar, ela é bem pequena, sabe? Então coloquei aqui no Disk Channel, fiquei aguardando, olha só, e nada, o disco fica girando aí eternamente, eu já consigo ouvir que no Nintendo Wii o disco já parou de girar, olha só. Então coloquei exatamente aqui, vou ejetar, né, ele ejeta de boa. Eu coloco o disco agora e ele nem gira, né? Enquanto isso, na TV continua girando dessa forma. Cara, por que que está acontecendo isso é uma boa pergunta. Olha só, eu tirei o disco, ejetei, e aqui continua rodando. Será que se eu voltar para o Wii Menu ele para? É, olha só, então ele reconhece que está tentando ler o disco e não está. Bom, o que que eu vou fazer então? Vou desmontar esse Wii, vamos fazer isso em vídeo, exatamente para ver se a gente consegue identificar onde está o problema nesse leitor. Mas aí pessoal, antes disso, olha só, estou aqui no Nintendo Wii, o disco não está inserido, eu resetei o console, né, o disco está bem aqui. E eu vou inserir então o disco no console, exatamente para a gente ver o que que acontece e para a gente ouvir também, né? Vou colocar meu microfone mais perto. Pessoal, então vocês viram, parece que ele tenta começar a girar o disco e não consegue, é alguma coisa assim, né? Algo relacionado ali, algo relacionado ao drive de DVD mesmo. Então o disco ele nem gira, apesar de aqui reconhecer que o disco está girando, né? Bom, vamos desmontar esse Wii então e vamos ver o que que a gente encontra. Pessoal, estou aqui então com o Nintendo Wii, né? Até peguei aqui uma fonte e já deixei ligada para a gente fazer uns testes. Acabou que eu esqueci o disco aqui dentro. Então vamos lá. Vou só desmontar aqui o console. Assim que eu tirar a tampa de cima eu já volto com vocês. Se alguém tiver dúvida, né, em como desmontar aqui, já fiz um vídeo desmontando completamente o Nintendo Wii. Beleza? Dei uma olhada aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Uma coisa que é bem comum que eu já estou desconfiando, né, que aconteceu aqui nesse console. Ele tem um chip de desbloqueio que não é compatível aí, né, com a nova versão ou então que deu algum problema, né? É mais comum o chip de desbloqueio dar problema do que o próprio leitor do Wii. Aqui então eu vou só tirar esses quatro parafusos, olha só. Exatamente para eu poder ver como que está embaixo do drive de DVD. Normalmente é lá que colocam o chip de desbloqueio. O mais comum hoje em dia é colocar um chip ligado na placa pelo próprio cabo flat. Ele meio que fica no meio, né, do cabo flat ali que vai do drive de DVD, do leitor na verdade, né, para a placa. Bom, então levantamos aqui e bingo! Olha só o que temos aqui, exatamente um chip de desbloqueio. E esse chip de desbloqueio pode fazer, né, o console não ler o disco? Pode! É uma coisa até bem comum que acontece. Olha só, montei o console, deixa eu só ligar ele aqui na tomada, né? Luz vermelha ligada, vamos só ligar aqui. Então olha só o que acontece, ele não consegue girar o disco. Ele tenta girar, mas não consegue girar. Será que isso é um problema causado pelo próprio chip? Ou será que tem algum problema aqui no cabo, não está chegando energia suficiente? Será que é o motor do próprio drive? Energia a gente sabe que está chegando. Então, vamos só tirar aqui o chip, né, de desbloqueio. Então foi colocado essas duas fitas aqui, né, exatamente para não ter nenhuma interferência. Removir o chip aqui, vamos ligar agora o leitor direto na placa de novo. E aí vamos ver se o Wii vai conseguir ler o jogo. Bom pessoal, então vamos lá, ligar o console. Bom, então o problema realmente não era o chip de desbloqueio. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou desmontar essa tampa de cima. Aqui do drive de DVD do Wii. E vamos ver se a gente encontra alguma coisa de diferente. E faz sentido. O chip de desbloqueio normalmente ele faz o Wii não ler o jogo, mas não girar o disco pode ser algum problema aqui do próprio drive. Faltou um aqui, exatamente desse sensor. Olha só o que temos aqui. Aqui, temos um papel. Acreditem. Será que esse papel estava fazendo o Wii não conseguir ler o disco? Olha só como é que o disco está girando. Bom, o barulho, né, que o leitor fez para ir até lá também não foi o dos mais agradáveis, né. Bom, vou desligar aqui o Wii. E aproveitar que está funcionando, eu nem vou recolocar esse chip de desbloqueio não, porque esses chips eles podem até dar problema. Então é menos dor de cabeça, né. Já que hoje um Wii que lê DVDs gravados não é tão desejado assim. E esse Wii já vai com pendrive, já está com jogos ali e tudo mais. Pessoal, então aqui, olha só. Vou só montar aqui o drive de novo. Vou ligar o console sem essa tampa de cima, né, do drive. Na verdade, o ideal seria ejetar o disco primeiro, né. Porque aí eu aproveito e consigo dar uma olhada aqui no leitor também. Parece que está tudo certinho. Então, será que esse papelzinho aqui estava fazendo isso tudo acontecer? Nem sei exatamente de onde que é esse papel. Será que alguém inseriu, né, pela entrada do drive? Enfim. Aí eu estaria só supondo as coisas, né. Bom, pessoal, então olha só. O drive de DVD do Wii está original novamente. O que eu vou fazer? Eu vou ligar o console. Nenhum disco identificado. Vou inserir, então, o meu eSports. E olha só. Essa última mexida do leitor daqui para cá é exatamente quando ele reconheceu o conteúdo do disco, reconheceu a originalidade, o jogo. Então, ele vem para cá e aí o disco fica exatamente girando com a animação lá do jogo no disc channel, né. Então, exatamente isso. Sinal que o leitor está funcionando muito bem. Pessoal, aqui agora, então, olha só. Eu vou ejetar o meu disco. Eu vou montar esse Wii novamente. Beleza, pessoal. Então, olha só. O Wii está aqui montado de novo. Uma coisa que é sempre bom conferir quando desmonta é exatamente os botões aqui da frente, né. Então, bora lá. É só ligar o console de novo. Então, ele liga, ele sempre confere. Se não tem nenhum disco aqui na porta de entrada do drive, insiro o disco. Olha só, o disco girando normalmente. E é isso aí. Tudo indica que está tudo certo com ele. Vamos fazer o teste na TV? Pessoal, então, olha só. Estou de volta aqui no Nintendo Wii. Está aqui o Wii Sports. É exatamente o Wii que a gente acabou de mexer. É só colocar o disco. Olha só, o disco começou a girar. Vamos ver o que acontece aqui no console. E veja só o que temos aqui. O Wii Sports agora leitor funcionando. Vamos lá. Vamos só aguardar nem entrar no jogo, porque aí tudo garantido que está funcionando. Olha só. Beleza. Não vou criar um save. Estou só testando. E é isso aí. Então, o leitor agora funcionando do nosso querido Nintendo Wii. Beleza? Pessoal, então é isso. Só dizendo, né? Cada caso é um caso. O que estava fazendo esse leitor não funcionar era exatamente um pedaço de papel que estava lá dentro, né? Acreditem. Então, a gente não sabe se alguém pegou e colocou um pedaço de papel aqui dentro. Enfim, isso estava fazendo o leitor não funcionar. Mas é isso. Vale a pena abrir. Vale a pena examinar o problema. que boa parte dos casos dá para resolver, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só comentar, beleza? Que responderei assim que possível. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E valeu!